Hello, hello meus amores e bem-vindos a mais um vlog. Neste caso, bem-vindos a um vlog aqui de férias, é o nosso último dia, eu tirei estes dias todos para não gravar e decidi então gravar o nosso último dia, eu acho que vai ser um dia bastante engraçado, mas fiz um passeio de barco, vamos até Portimão, nós estamos em Vila Moura, ou seja, eu fico um bocadinho longe de nós, mas vamos até Portimão fazer o nosso passeio de barco e venho trazer-vos comigo hoje. Estamos com um bocadinho azar em relação ao tempo, estamos agora em Portimão, eu tinha dito que nós íamos fazer um passeio de barco e vamos fazer, só que em vez de ser às 11 da manhã, vamos fazer as duas da tarde, porque o tempo não está espetacular, a rapariga que esteve agora connosco estava a dizer que queríamos dar uma experiência melhor do que simplesmente íamos dar o passeio por dar, que realmente está frio no mar, que o mar está bom, mas que está frio, portanto vamos esperar até as duas da tarde para o tempo abrir, e vamos agora, oh Glória, onde é que nós vamos, como é que se chamava a terra, como é que se chama a terra, é qualquer coisa com F, não nos recordamos, mas nós vamos aqui no lado de Portimão, na parte naval, na marina digo eu, e vamos passar para o outro lado, não sei se vocês conseguem ver daqui, nós estamos aqui e vamos passar para o outro lado, que dizem que é uma terra bastante típica, que é muito bonita, tem muitas florezinhas, que é super instagramable, portanto vamos dar um passeio até lá, vamos almoçar por lá e depois vamos regressar, até aqui para podermos então fazer o passeio, nós íamos passear, mas começou a chover imenso, portanto abrigámos-nos no café e íamos lá até agora, e vamos agora voltar para o carro, porque por acaso trouxemos mudas de roupa, eu tenho uma camisão um bocadinho mais quente, mas não é muito mais do que isto, porque uma pessoa só trouxe roupa de verão, hoje está daquele dia, em que estava bom para estar no sofá, enroscada, a ver um filme, já dizem, ia ver um leite com chocolate, como é assim? Não é, não é Glória? É como assim, no nosso último dia de férias, estamos apanharas de tempo e foi o dia em que eu decidi gravar para vocês, literalmente, portanto, nós não sabemos se vamos fazer o passeio, porque no tempo, de facto, estávamos à espera que ele melhorasse e só está a piorar, mas pronto, vamos ver. Eu estou a ponderar, eu estou a ponderar e ir comprar um casaco, uma loja local, ao menos que seja um casaco giro que vais usar mais, exato. Olha, eu por acaso não tenho um casaco assim para andar no dia a dia, portanto, também me falta um casaco aqui para assim para andar. Vamos numa loja local. Olha, mas agora olhando para o vlog, parece que está há bom tempo olhar aí. Ai, mas não, não está. Mas não, olha, eu vou mostrar para vocês verem, está super season do dia, o vlog até consegue parecer que está melhor do que está, na verdade. Fomos então trocar a roupa, a Glória e a minha mãe tinham calças, só que eu não trouxe calças para a viagem, só calças ganga, mas eu achei que não ia precisar de ganga. Então, eu tenho este vestido que é comprido e ele é super lindo, só que eu tinha esta camisola, manga comprida, assim, mais comprida. Não tem que ser comprida não, ela é manga curta, mas é um bocadinho mais comprida do que calças. Então, decidi cruzar por cima, eu acho que este look até funciona, não está mal. O que é que acha? Malta, que tempo maravilhoso, a chover. Como assim, porque é 1 de setembro, ou seja, eu ainda considero que estamos em agosto quase, de chapéu de chuva. De verão, supostamente, chapéu de chuva passear na rua de Algarve. Que bom. Já há um bocadinho de comida, malta, mas eu fiquei amante deste doce, que é Alfa, Robert, Limão. Arranja-se muito aqui na Zona de Algarve. Aliás, o doce do meu pai já não está aqui, está aqui metado. Metado? Isto é um bocadinho. E a Glória está farta de roubar. E temos aqui também torta de laranja. E a Glória acabou de roubar. Este doce é incrível. Eu acho que isto é doce de ovos, uma espécie de doce doce, com amêndoas lá dentro, ótimo. E este aqui é o meu doce preferido aqui de Algarve. Que eu até vou levar para Lisboa. Isto é Alfa, Robert, com limão. É ótimo mesmo. O tempo aqui em Portimão está muito melhor, até que está super abafado. Nós íamos andar de barco, mas onde nós íamos andar de barco disseram que já não fazia sentido, que tinham medo do tempo. Só que realmente o tempo está ótimo, não estamos a perceber. Portanto, o meu pai quer ir há muito tempo a um supermercado em inglês. Portanto, aqui está ele. E ainda por cima, eles estão a mandar coisas do Waitrose, que é um supermercado que nós vimos imenso lá em Inglaterra. Portanto, estamos muito entusiasmados para ir ver se encontramos coisas que nós comíamos na nossa infância. Malta, eu não gravei a minha reação. Só que Jam Donuts. Eu e Glória adoramos Jam Donuts. Eu não acredito. Temos aqui os últimos dois pacotes. Nós adoramos Jam Donuts. É incrível. Quem é a conclusão? Eu e a Glória. Vamos ter um carrinho para cada uma. Compra, compra, compra. Glória, pega isto em vlog. Isto é o pó que nós usávamos, o esporte em pó, para fazer o hot chocolate. Oh my God. Eu e a Glória estamos, parecemos umas crianças, é o que eu tenho a dizer. Vamos buscar coisas para a nossa casa. Para a nossa casa. Glória, para a casa dela. Eu para a minha. Mas posso vos dizer que eu estou muito entusiasmada com isto tudo. Eu estou a levar um pie, que eu adoro pies. Então, você tem um ham and chicken pie, um onion pie, um mince steak pie and onion. Hummm. Não sei. Uma coisa que existe em Inglaterra, que tem imensa pena, que não existe em Portugal, são os cartões de aniversário, de qualquer tipo de celebração. E vocês têm sempre uma variedade gigante de cartões. E pronto, olha, de todos. E sei que eles eram sempre super engraçados. Pá, eles eram sempre super engraçados, os cartões lá. Já estamos a ir embora. Quando chegar a casa faço assim um mini rolo que é que comprámos. E agora não nos aguentámos, estamos a comer um geladeto já. Porque, como é que isto chamava, nem dei conta. A FAB. A FAB. Eu não me lembrava este nome, mas este eram os nossos gelados de infância. Esquece. E já agora, se por um bocado, chamava-se Overseas Supermarket. É este daqui. Estamos agora a passar. É esse sotaque portuguesado, Cláudia. Mesmo. Não, mas eu disse Overseas Supermarket. Não, você não. That's better than. Já estamos em casa e eu vou fazer assim um mini rolo rápido do que é que eu comprei. Para já, uma das coisas que eu comprei, eu deixei, estou com a pele super seca, estou agora a reparar nela, tenho que hidratá-la mais. Mas, deixei no carro um pacote de batatas fritas, que estava assim, 12 pacotes, que na minha terra usava-se muito. Comprá-se um pack enorme, com bocotinhos pequeninos lá dentro. E tinha lá vários sabores, que era queijo e cebola, que é cheese and onion, salt and vinegar, que é sal e vinagre. Depois tem só salt and prawn cocktail, que eu acho que eu não vou gostar, mas que o João vai gostar. Comprei mais que os vão conhecer. Depois comprei. Dairy, chocolate, chocolate buttons. Cabri, hot chocolate. Comprei. Eu acho que este chocolate já se compra cá, que é Flake, que é super bom. Galaxy, que também é ótimo, é um chocolate bastante inglês. Então, aqui só na parte dos doces. Comprei Roilers, que é super bom também. Super chocolate. Comprei Polo, que é assim, para uns mentos. Comprei Gravy. Esta é uma marca que eu nunca tinha comprado, e normalmente compro da Bisco. Só que ela estava muito mais barata e tinha o dobro do conteúdo lá dentro. Portanto, decidi comprar para experimentar. Depois, estes bolinhos. Só doces, eu sou mesmo gulosa. Estes bolinhos, que também são ótimos, que têm tipo um creme por dentro. E estes bolinhos também, que isto faz-me mesmo lembrar da minha infância. E que eu também comprámos. Uma vida alcoólica, eu vou buscar. Tanto eu como a minha mãe, comprámos esta bebida alcoólica, que é a WKD. O azul, que é o original, que eles têm várias cores. O que é que isto sabe? Eu nem sei, já nem me lembro. Eu tenho que voltar a beber. Estilo elástica. A minha mãe está ali ao fundo a dizer que sabe. Estilo elástica, esta bebida alcoólica. Comprei também Smoked Irish Bacon, que é do melhor. E salsichas também inglesas para o pequeno almoço, que são do melhor. Também estou a pensar em fazer umas salsichas para batata e gravy, que é ótimo. E tenho que saber que essas salsichas vão ficar ainda melhores. Estou com esta cara meia de tomate, porque acabei de dar mal. Já está de férias, continuo a dar as minhas aulas. E vou então provar o meu WKD, que eu já não provo há muito tempo. Deixa eu ver. Sabe mesmo a pastilha elástica com um bocadito de álcool. Eu diria, tipo, parece quase uma cidra da pastilha elástica. Estão a ver? Entretanto, já jogámos. Já jogámos. Já jogámos. Já jantámos. E estamos agora a jogar um grande Uno. Sou eu a jogar? Não. Ai, privilíssimo de jogar. E pronto, o meu pai, por incrível que pareça, não sabia jogar Uno. Agora. Portanto, estamos a lhe ensinar hoje. Uno. Nem, é que nem, nem, nem. Nem, não importa. Viste, antes de jogares a carta. Antes é que eu apanho? Sente. Aldia e editora aqui. Dei um jeito no pescoço a dançar ao bocadito e está-me a doer. Mas acabei por não acabar o vlog. Nós ficámos a noite toda a jogar Uno e depois, interessante, fomos descansar. Realmente eu fiquei com imensa pena porque eu, de todos, escolhi o melhor dia para gravar durante as minhas férias. Tive dias muito mais interessantes e muito mais giros. Mas, literalmente, o tempo não estava favorável e acabámos por depois não fazer nada como estavas a contar com o passeio. Portanto, tivemos imensa pena. Não entendo, eu espero que vocês tenham gostado deste vlog mais descontraído. Espero que vocês tenham gostado na mesma. Não se esqueçam então de subscrever ao canal. E vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!